Oi gente, voltei. Vou fazer pãozinho de mel saudável que é tudo de bom. Coloquei aqui no copo do liquidificador 3 ovos. Agora vou acrescentar 50 ml de leite de coco. Vou acrescentar também 70 ml de mel. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de cacau em pó 70%. 1 1⁄2 xícara de farelo fino de aveia. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou bater por 3 minutinhos. Agora vou colocar aqui nessas forminhas. Estou usando essas forminhas de silicone, mas se vocês preferirem pode usar de alumínio também. É só untar e polvilhar, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos. Ficaram prontinhos 25 minutos no forno. Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.